No último episódio que saiu de Star Wars das Forças do Mal, tivemos grandes revelações que ninguém imaginava. E com isso, um monte de pessoas já ficaram loucos pra fazer teorias com essas novas coisas. Eu tenho que aproveitar também e mostrar pra vocês o que eu entendi e que eu também posso fazer algumas teorias legais em cima desses novos episódios que saiu. Se você curtir o vídeo, deixa o like e me segue lá no Instagram, rafaelaventura01. Então já que vocês já foram lá e me seguiram, vamos começar o vídeo. No episódio Total Eclipse of the Moon, apareceu os primeiros mistérios dessa nova fase de Star Wars das Forças do Mal, que na minha opinião tá bem legal. Sabe aquelas ordens cronológicas das rainhas de Mewne que rolam pela internet? Então, tão tudo errado. Essa ordem cronológica do desenho já é um mistério desde o começo quando a história foi introduzida pra gente mostrando que havia várias princesas. Todo mundo queria saber quem eram as outras, porque só foi mostrada algumas, tipo Eclipsa, Solaria, Amun. É só essas assim, sabe? Mais padrãozão. No novo episódio, a gente finalmente pensou que iríamos conseguir mais coisas sobre a meteora, porque achávamos que todas as informações sobre a família Butterfly iriam estar certas naquele livro sobre as Butterflies. E lá iria conter informações sobre o que realmente acontecia no passado, lá no passado da Eclipsa, sabe? Bem há 300 anos atrás. Então, eu sabia que iria ter algo por trás dessa história da Eclipsa, da Eclipsa ser má e por isso ser cristalizada. Não fazia muito sentido terem cristalizado ela somente por gostar de um monstro. Tem muitas coisas por trás disso daí. Primeiro ponto que temos que ver é, será que a Eclipsa se aproveitou da situação dela estar há mais de 300 anos sem ver a sua família pra se aproximar da Moon? Nós já vimos que a Eclipsa já ganhou a Star desde o primeiro momento que as duas se conheceram. A Eclipsa mostrou ser uma pessoa muito carismática. Quando eu vi ela pela primeira vez lá na tapeçaria, eu achei que ela fosse uma rainha muito arrogante e que não tinha pena de ninguém. Ainda mais pela descrição que falava que ela era uma rainha da escuridão. Não, não, mano. Ela é um amorzinho, sério. Ela é um amorzinho de pessoa. Gostei muito dela. Mas, e a filha dela? Por que fizeram essa crueldade de tirar ela do livro das Butterflies e tirar o reino dela, que é direito dela? Bom, eu tenho uma teoria pra isso que é muito, muito viajada. Mas, vamos lá, né? Tem muitos personagens que ainda podem aparecer na série, né? Então, pode acontecer de algum personagem que ainda não tenha aparecido na série, tenha alguma rincha com a Eclipsa e com a família Butterfly, desde o tempo antigo. E esse personagem pode ter armado muitas coisas ruins, fazendo o Romblos cristalizar a Eclipsa e tirar a filha dela do reino. Pra não deixar ela, tipo assim, ela é um híbrido de um miliano com um monstro. Imagine como seria essa futura rainha. Seria estranho, né? Então, eles cristalizaram a Eclipsa e tiraram, afastaram a meteora do reino. Tem muitas pessoas que estão achando que pode ter sido o próprio conselho da magia que pode ter feito isso por não gostarem da Eclipsa. Principalmente a Recapul. Vocês já notaram como que ela age perto da Eclipsa? Ela não quer nem saber de conversa nem nada. Ela só quer saber de congelar ou matar. Congelar ou matar. Até na Proma apareceu lá a Recapul mostrando a plaquinha de Evil. Ali deu pra ver que ela não gosta da Eclipsa, porque... Olha a cara que ela fez, mano. É, bem estranho. Ela aparenta não gostar de jeito nenhum da Eclipsa. Então, tem essa possibilidade do conselho da magia ter armado isso pra cima dela. E pra encobrir isso, eles poderiam ter colocado a festívia no lugar da Eclipsa. Mas então, quem era a festívia? Eu estou arriscando muito em falar que a festívia não era uma butterfly de verdade. Tem vários modos de você conseguir as marcas nas bochechas. Um deles é você usando a varinha igual o Marco usou. Ou então, você usa uma maquiagem ali e pronto. Problema tudo resolvido. Essa é uma parte que poderia se juntar ao fato do conselho da magia ter trocado as rainhas do reino butterfly. Eles poderiam ter dado a varinha pra essa pessoa que seria a festívia. Assim, fazendo ela virar uma butterfly. Eu estou achando isso um pouco viajado, mas... É o que eu consegui bolar. É sério. Na minha teoria, o verdadeiro vilão não seria a Eclipsa. E sim o alto conselho da magia que teria traído a Eclipsa. Já que eles poderiam ter trabalhado juntos e o alto conselho da magia não concordasse com as coisas que a Eclipsa fazia. Então, eles resolveram cristalizar ela. Eu sei que vocês também vão achar meio sem sentido. Mas... Vida que segue. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Eu estou indo, até amanhã e fui!